Boa noite, meu nome é Cristiano, eu sou um dos organizadores do MongoDB User Group aqui do Rio Grande do Sul. Eu vim de São Paulo, na verdade, mas a gente acabou criando o primeiro meetup no Brasil, no começo do MongoDB, agora morando aqui em Porto Alegre. Então a ideia já tinha um grupo aqui, então a ideia é a gente tentar reativar esse grupo e tornar esses encontros também um pouco mais frequentes. Então é bastante interessante que vocês participem também, vou falar um pouco algumas coisas de um MongoDB, falar um pouco de experiência de trabalho em cima de um MongoDB, as novidades na versão 3.4, que está para sair, já está em termos de candidato, então a gente já testa em laboratório, até faz teste usando base de cliente mesmo, base de testes, no caso ambiente controlado, para validar algumas funcionalidades, são bem interessantes, então vou passar um pouco disso para vocês. um conselho criado pela própria MongoDB, essas moobas existem em outros cantos do mundo, se você entrar no site do MongoDB, procurar a community, ali vai ter moobas espalhadas pelo mundo todo. Então no Brasil tem algumas cidades, tem em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, em Florianópolis também tem um, então está se espalhando em cidades regionais, a ideia é ir a galera bater papo, falar de um MongoDB, então o nosso aqui do Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 200 participantes, 200 pessoas inscritas, é óbvio que a grande maioria está ficando combinativa, não entra no grupo com muita frequência, mas é interessante que esse número venha aumentado a cada dia, depois que foi anunciado esse mid-dumb já teve várias novas inscrições, então isso é bem interessante, e esse grupo daqui do Rio Grande do Sul já realizou 3 mid-dubs passados, o anterior foi feito na URGS, juntou umas 10 pessoas, profissionais de pequeno, então a ideia é tentar, é a gente tentar aumentar isso, a gente falar de MongoDB, aumentar a dor que é mental, a troca de conhecimentos entre todo mundo. O que é de mim, eu sou o Cristiano Anderson, eu trabalho no MongoDB praticamente desde o início do projeto, ele caiu por acaso no meu colo, quando eu estava, na época eu estava precisando fazer um projeto que tinha, precisava de alta escalabilidade, a gente estava tendo problemas aos abrúnicos relacionais para isso, ou seja, pegar algo que não é, não tem esquemas de informações bastante dispersas e tentar organizar aquilo em banco relacional. Era um projeto, era um projeto, no caso, que envolvia ações, fluxo de investimentos, então ele indexava informações de Bovespa, da CVM e de diversos outros locais, e esse projeto não escalava de jeito nenhum, chegou no momento que não tinha mais para escalar, estava em fuci, chegamos a tentar Oracle, chegamos a tentar outros bancos, fizemos de tudo, começou a virar muita gambiarra, até o investidor desse projeto ter optado por parar o projeto, a gente vai parar. E aí na época, eu estava estudando qual é o conceito de bancos relacionais, mas não com o MongoDB, com outro banco que é o CautDB, parecido, modelagem de documento, também bastante semelhante com o MongoDB. Testei com aquele banco, deu certo, ele conseguiu suportar a carga que a gente precisava, ela conseguiu dar vazão àquela grande demanda de acesso. Só que o CautDB na época, ele tinha alguns problemas, que ele era um pouco complicado da gente estar trabalhando com filtros dentro dele, tinha que fazer muito metro e minuto, então, ou seja, o tamanho do código acabou ficando um pouco mais complicado. E aí no canal de IRC, eu acabei conhecendo algumas pessoas que estavam testando o MongoDB. Primeiro, um cara que eu falei, foi um cara da Polônia, que eu já trocava bastante informação com ele, ele falou assim, cara, testa esse banco aqui, está começando agora o projeto, e acabei entrando no canal. E até coincidentemente, na época, eu falei até com um dos criadores do MongoDB, que é o Hélio Torovitz, que estava lá online no canal, a gente trocou informação, tudo testei, estava testando, e eu achei muito bacana. Então, tinha um paradigma acelerante ao CautDB, só que os filtros que a gente tinha de FIND, não tinha agregator naquela época, só que os filtros eram muito mais fáceis de resolver. Então, ou seja, eu instalei ele, consegui migrar rapidamente a aplicação, e eu vi que a curva de produtividade dele foi muito superior. Eu fiquei bem interessante. Aí eu comecei a participar um pouco da comunidade do MongoDB. Na época, até eu colaborei um pouco com um driver de Python, fazendo teste, até mesmo fazendo código, algumas contribuições com o driver em si, colaborei com a parte da documentação do projeto, e aí acabei ficando bastante próximo do pessoal do MongoDB. E aí eu muntei, depois, uma empresa de consultoria em São Paulo, conforme a Data Science, e aí foi a primeira empresa que virou parceira do MongoDB no Brasil. Então, a gente já tinha alguns clientes, já estava... Desde então, a coisa aconteceu, vários fatores ali, eu estava saindo dessa startup, eu montei a empresa, e aí a gente acabou pegando algumas outras empresas que estavam usando, já que eles early adopters, a gente estava começando a testar o MongoDB, uma delas foi a Easy Taxi, que foi um dos nossos primeiros clientes. Então, a gente ajudou a fazer toda a arquitetura da Easy Taxi, ajudou a trabalhar com eles, e usando as versões bem antigas da MongoDB. Eu estava lá 2.2, a pessoa 2.4, onde tinha muito banco, muito erro, porque a gente reportava muita coisa para a MongoDB. Então, ou seja, acabou ficando uma parceria bem interessante. Às vezes, a minha empresa de São Paulo se fez uma fusão com a Provo Science, que é uma empresa daqui de Porto Alegre, e a gente acabou centralizando as operações aqui. Agora, a gente atende o Brasil inteiro, a parte dos nossos clientes é São Paulo, Rio, tem gente de Manaus também, Brasília, a gente atende até alguns clientes fora do Brasil também. E aí acabou, o foco lá nosso é trabalhar com o Data Science de uma forma geral, e o meu foco específico é mais a parte de persistência, e realmente Data Mind, Data Science, a gente vai trabalhar um pouco com informação, organizar a informação, padronizar e fazer alguma coisa útil com aquilo. E aí o ponto de persistência é bastante fundamental. Então, a gente atende clientes que têm bases muito grandes, grandes, eu falo assim, geram bilhões e bilhões de documentos por semana, são bases que têm um crescimento bastante exponencial, bastante rápido, e aí só, às vezes nem MongoDB é o banco mais adequado, a gente acaba mesclando, usando outros também, em paralelo com MongoDB Neo4j, 8Base, que já está dentro do ex-senal do Hadoop, entre outras bases. Na verdade, o nosso foco é determinar o banco adequado para o problema adequado. tem situação de o MongoDB não se adequa muito bem, não se encaixa muito bem, tem outros, o MongoDB fica para isso. Então, cabe o papel, o epiteto de dados, a gente determinar o melhor sistema de persistência para aquilo. E eu participo também de outras comunidades, como a de Python, de R, e Fedora. O que eu vou falar agora? Vou falar um pouco da versão atual do MongoDB, que é a 3.2, a versão de stable, está para ser. Eles estão para virar a chave já do 3.4, o que ela teve de melhorias? Antes de começar aqui, quem é que já utiliza o MongoDB em produção? Quem está utilizando? Está olhando para ver se usa, alguém utiliza. Quem é que nunca viu nada? Quem é que nunca viu nada de um MongoDB? Tá, legal. Então, o que eu vou falar aqui? O Mongo, ele passou de algumas, ele passou por grandes avanços, grandes melhorias, ele teve uma virada de página muito considerável entre a versão 2 e a versão 3. Com a versão 2, ele foi um banco que, hoje, entre os Noes Queres, se não for o mais popular, é um dos mais populares, na verdade, hoje é o mais popular, o MongoDB entrou aqui padrante mais do Gartner já, então ele acaba sendo o banco mais popular, mais utilizado nos não relacionais, e ele passou por mudança muito grande. A gente tinha um problema muito sério na versão 2, que é em relação ao uso de espaço em disco, que aumentava de uma forma exponencial. Ele usava uma história de engine que permitia isso, é baseado em JSON, ou JSON binário, só que é chamado de Nmap, ou Nmap V1, no caso, então a gente utilizava aquilo, acabava duplicando cada item que ele fazia espaço em disco. Se você tirava um índice a mais, ele começava a aumentar o uso de espaço em disco. E aí ele começou a causar um problema muito sério para a MongoDB, para nós também, até a gente atendendo clientes. Os clientes sempre amavam muito conosco, às vezes utilizavam o Amazon, e pegava aquelas máquinas com disco provisionado, o EBS, que é caro, é nada barato, pegar máquinas com disco, com o MyOps provisionado. Ele estava gastando uma fortuna, porque o MongoDB estava usando muito espaço em disco. Esse era um problema que a gente sabia que tinha. E estava todo mundo batendo na MongoDB para criar uma solução para esse problema. O que eles fizeram para resolver isso? Compraram uma empresa chamada Wild Tiger, que essa Wild Tiger, ela foi criada pelos fundadores de Berkeley e DB. Depois a Oracle comprou, depois acabou tendo uma grande, uma trajetória bem interessante até. Então a Oracle comprou a Berkeley e DB, os caras saíram dessa empresa, criaram uma outra, para trabalhar só com persistência, com um sistema de persistência, desenvolveram um que tem uma boa compactação, sem delegrir tanto a capacidade de processamento, a gente sabe que tudo mais compacta alguma coisa, mais processador vai utilizar para manusear aquele dado. E esse Wild Tiger, ele tem uma boa compactação, a gente teve casos de migração da versão antiga do mundo DB para a nova, e a gente teve ganho de 70%, quase 80% de uso de disco, ou seja, redução de espaço em disco, que é um bastante considerável, não é? Reduzir 10%, 100%, a gente chega a reduzir 80%, dependendo do caso. E a gente teve isso também. E foi a solução para o mundo DB, então eles conseguiram esse grau de compactação forte, sem delegrir performance. Eles usam o algoritmo Snap de compactação do mundo, que é um algoritmo que trabalha muito bem com esses dois fundos. Então essa foi a grande mudança. E a partir dali, ele realmente continuou a crescer, uma curva de adoção bastante considerável. E na versão 3.2, fizeram algumas melhorias do Wild Tiger, algumas outras otimizações, que acabou ficando melhor do que ele já era. E implementaram alguns outros recursos, como a validação de documentos, que eu vou mostrar para vocês o que é. E implementaram um operador de agregação chamado Lookup, Dollar Lookup, que ele permite que a gente faça algo assim, ou seja, um join, que é feito nos bancos relacionais. Então a gente vai pegar duas coleções diferentes e mesclar informações entre elas. Pegar um ID, ou um índice de um, ele acaba mesclando com alguma informação da outra. Isso aqui teve muita reclamação na comunidade, a gente não gostou disso, porque acha que acaba ficando muito relacional, aí muitos postados no grupo, a Mongo TV está virando um órgão. Não é esse o ponto. São recursos que, é interessante, a Mongo tem um esquema bem interessante, que eles ouvem muito a comunidade, então, ou seja, eles têm o Gira, que é onde acaba rolando o desenvolvimento do código em si, é software livre, o código está aberto, qualquer um pode ver o que está sendo feito. Eles colocam sempre um poll, algumas enquetes ali, perguntando o que entraria como nova versão, como nova feature. Então eles ouvem a comunidade, e isso foram coisas que vêm sido solicitadas já há um certo tempo, muito desimplementadas. Uma atitude bem interessante dela. E aí eu vi até uma thread uma vez na lista de discussão, o pessoal reclamando disso, ah, está muito relacional, está muito hora, como não sei o quê, aí alguém da MongoDB em pró respondeu, gente, o recurso está lá, não quer, não usa. Eles fizeram algumas otimizações, então ele trabalha melhor com o esquema de paginação, entre a alocação de memória RAM e desalocação de memória, está muito mais otimizado isso. Lembrando que o banco não relaciona não só ao MongoDB, mas a grande maioria dos bancos não relacionais, eles são muito dependentes de memória RAM. A maioria utiliza, então não dá para a gente usar o MongoDB em conjunto com outros serviços do mesmo servidor, não é recomendado fazer isso. Ele vai sugar toda a memória RAM para ele, é normal, não é errado fazer isso. Pegar o Neo4j, outros bancos também tem a mesma característica. Eles fazem o cache memória, então ele tenta fazer o comitê de informação primeiro em memória, depois vai dando o sync para o journal, o MongoDB a gente fala que é journal ahead, primeiro ele bate aquela informação no journal, no magnífico de journal dele, e depois ele sincroniza aquilo para persistir, faz a persistência final na fase de dados em símbolo. Isso aí, claro, acontece em milésimos e milésimos de segundo. Aí o pessoal tem a forma, mas por isso a gente vai ter perdido de dados com o MongoDB. É muito difícil acontecer, muito difícil. Todo esse tempo que eu trabalho com o MongoDB, eu nunca vi ter perdido de dados em símbolo. além disso, em recursos como réplica 7, não é possível a gente configurar um outro recurso chamado write concern, onde a gente força com que o MongoDB persista aquele dado fisicamente em disco, na base, não apenas o journal, mas na base, de todas as réplicas que existirem antes dele devolver um ok para o driver. Pode a gente tornar, óbvio, a comunicação é um pouco mais lenta, mas aí você vai segurar que aquele dado foi persistido em disco. Então você já tem como contornar isso. Então você quer ter certeza que a informação vai ser persistida em disco e como habilitar esse recurso. Se não quiser, o padrão dele já atende muito bem, que é absolutamente rápido. Então as redes de performance são muito boas. Eles fizeram diversas melhorias nesse storage engine do MongoDB. Então você consegue colocar regras de negócio antes de inserir esse documento. Essa validação só acontece durante a inserção e durante o updates. Então se você pegar uma coleção que já existe, coleção seria equivalente a tabelas, para quem conhece as nomenclaturas, o que muda de nomenclatura é coleção seria equivalente a tabela e documento seria equivalente a registro, comparando com relacional e não relacional. Isso forma a linguagem do MongoDB em si. Essa validação, eu imagino assim, vocês vão fazer um cadastro de pessoas, mas vocês só querem cadastrar pessoas fazendo da região do sul. A gente sabe que a região do sul tem Paraná, Santa Catarina e o Grande do Sul. os três estados. A gente pode colocar uma regra, porque a pessoa vai aceitar documentos naquela coleção aonde o campo estado, o F, tenha ou SC, ou BR, ou RS. E aí pode colocar, usar a expressão regular também para fazer algo mais complexo. Então ele aceita isso a partir de agora. E aí ele retorna a erro? Ele retorna a erro. Ele vai estourar, vou mostrar um exemplo aqui, ele vai estourar uma, se tiver usando driver do agente de programação, ele vai gerar uma insertion. Se não, se for na mão mesmo, ele vai gerar um erro ali no próprio código. Então seja, detalhe, isso só vale para insertos e updates. Então se pegar uma coleção que já existe, implementar a regra, o que tiver lá não validado vai continuar não validado. Então imagina assim, a gente quer ter esses dados que atendam as seguintes condições, cadastros e usuários da região do sul. aceitar apenas os maiores de 18 anos, aceitar apenas os operadores de cidade, claro, de in ou in vivo. São os quatro que tem aqui. Então a gente pode colocar uma regrinha, vamos ver, um cliente colégio, caso a coleção não exista e vai começar a coleção do zero, então a gente utiliza a função do cliente collection, o nome da coleção, o validator, que é no caso a feature, o operador end, ou seja, todas as condições têm que ser atendidas, pode ser um or aqui também, pode ser o or, o end, tanto faz. E aqui vem a regra, aqui é uma lista, um array, ele pode colocar quantas regras quiser, aqui dentro. Então, celular, que seria o campo do celular, tipo, tem que ser o string, que é um tipo de dado no campo, o novo deve aceitar inteiro, float, string, aceita o formato isodêntico, o formato de data, aceita entre os formatos também, tá? Só falando dos mais comuns. Operador de celular, a gente usa o operador i, tem que ser uma dessas aqui, qualquer uma dessas aqui, ele vai retornar verdadeiro, tá? Então, passou na regra. Ao F, mesma coisa, tá? E o ano de nascimento, aqui a gente usa o operador LTE, que significa menor ou igual o quê? Lower than equal, se fosse maior seria GT ou GTE, greater than, ou greater than than equal, tá? A gente pode usar essas regras. Tem outras também, que são diversas outras regras que você pode utilizar, outros operadores também, inclusive, usar regExp, e usar expressão regular, para aquela e-mail, e o e-mail tem que ter a roupa e um ponto no meio. Você pode colocar a regra via expressão regular também, também funciona. Isso aqui é uma validação. Se a coleção já existir, ou se vocês quiserem atualizar uma regra, dá esse run command, call modification, o nome da coleção, e as validações aqui, normal. Naquele outro, no caso, a coleção não exista, já pode criar a coleção zerada, com aquela regra. Se a coleção já existe, eles podem aplicar a regra para algo que já existe, ou modificar isso aqui, claro, e também, ah, quero colocar outra regra aqui, se tiver que adicionar outra, você tem que copiar tudo isso aqui, ele sobrescreve, então tem que manter as regras que já estavam lá. Então a gente verifica, e depois aplica, de novo, aquelas regras lá. O driver nativo, já vai ter esse então, na próxima. Exatamente. O driver, isso é importante também, mudou de versão 1.DB, atualiza o driver de programação também. Então, os drivers, se pegar, por exemplo, o driver no 3.0, o driver no 3.0, de versão do Java, C, Python, o que seja, de versão do driver 3.0, ele vai reconhecer por lá. Então tem que atualizar o driver também. Isso é bastante importante. Então aqui, a gente vai inserir um documento válido, para quem nunca viu o MongoDB, estou colocando a DB, a palavra global, com o nome da coleção, a função de insert, e aqui entra um documento, que é muito parecido com o JSON. Eu não vou falar que é um JSON, porque ele não segue a risca, toda a especificação do JSON, mas é quase um JSON. chave, valor, chave, valor, chave, valor, etc. Aqui, string, 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 string inteiro. Posso ter outros tipos aqui de dados também, uma lista, etc. E aqui ele inseriu com sucesso, porque o documento atendeu 100% aquela regra de validação. Sem problemas. E aqui um documento que não atende a regra de validação. O que ele não atende? Esse campo aqui, operadora Nextel, não tem na lista. E aí ele vai conseguir esse erro aqui na tela. Não inseriu nenhum writeError, code 1, 2, 1, document failed validation. Isso aqui se fosse no driver de programação, isso aqui eu fiz na mão, no MongoShell. Se fosse no driver de validação, ele ia gerar uma exception do driver, aí a gente pega o erro, exception faz o tratamento via código, que tiver que fazer. Então, esse aqui é o erro via shell. Ele não inseriu esse documento. Ignorou. E a gente tem tipos também de validação. A gente pode colocar um validation type nele, ou o padrão dele, que ele ignora, senão ele vê as condições. Ou a gente pode colocar um validation type lá, moderado. Moderated, por exemplo. Onde ele não vai, ele vai dar um warning apenas, mas vai inserir o documento. Mas pode tentar subir a corda. Não, vai dar um warning também. Ele só vai dar um warning. Por geral, relatório. Se ele tivesse, por exemplo, com o validation type, e com o moderated, ele ia dar um warning, que o writing result, inserted com o link, seria um documento, mas só que ia dar o warning, o documento não atingir aquela validação. A gente pode atrapalhar isso via código. Para alguns casos, é interessante isso. A outra novidade, que já está na versão 3.2 também, é o suporte a joins. Então, tem nada mais amplo que juntar dois dados, de duas coleções diferentes, com base em um ID. Quando a gente trabalha com um código não relacional, é muito normal a gente desnormalizar os dados. Então, basicamente, um sistema de cadastro, se a gente fosse fazer não relacional, não SQL, vai falar nome, cidade e estado. Normal, cidade e estado, a gente cria uma tabela de cidade, uma tabela de estado, e só vai relacionando os IDs. No DV, a gente desnormaliza isso, fica apenas uma única coleção, nome, cidade, Porto Alegre, estado, RS. Isso vai estar por extenso em todos os documentos. Isso não é errado fazer assim, não é a forma do banco de trabalhar a RS, de forma desnormalizada. Só que, às vezes, em alguns casos, a informação é muito volátil, ela muda com muita, muita velocidade. Se a gente tiver toda hora de ficar fazendo update nos documentos para atualizar aquela informação volátil, isso gera um problema de performance muito grande. Então, o que nesses casos dá para a gente fazer? fazer algo semelhante ao relacional. Teria uma outra coleção, inserir os documentos ali e relacionar apenas o ID daquele documento lá. E aí, agora dá para fazer o join. Antigamente, a gente fazia isso via código também. Fazia find numa coleção, find na outra, e via código, pá, juntava as duas coisas. Agora, na web, a gente vai usar o próprio MongoDB para fazer isso. Melhor? É uma performance comparativa com o driver ali é bem melhor. Via código, sim. Com certeza, você vai fazer um único request, então, se você tiver, por exemplo, eu tenho um caso que eu já vi performance nisso, eu tenho uma aplicação, é uma aplicação de logística, ela fica monitorando veículos no Brasil todo, ela fica, o padrão dela umas 4 mil, 5 mil conectores simultâneas, no chard, né? O chard ali. E aí, quando, usando esse join para fazer algumas coisas, a gente teve uma redução de trunfos de rede. Eles não têm que ficar buscando duas coleções, um pouco deles devolve prontos. Sim, eles já têm entrega já o objeto. é engraçado que pegamos gráficos e o uso de rede caiu, isso foi muito bom. Nesse ponto, foi bom, performance a gente não percebeu muito, porque, quando a gente fazia via código, a gente já utilizava muito isso, fazer cache, alguns casos, como agora, com isso aqui, assim, o que, a gente não pôde a diferença do trunfos de rede, que a gente reduz bastante. Esses grandes projetos que você trabalhou ou conhece, eles são em cima da Enterprise ou em cima da versão de rede? Tem um ou outro que usa Enterprise por causa... Porque o negócio já cresceu muito. Na Petrobras se utiliza o Enterprise porque é uma regra da empresa ter o suporte de qualidade. Exatamente. A corporação... Qual a diferença? Só tocando esse assunto é legal também. O MongoDB é software livre, é open source, só que tem uma versão Enterprise. A única diferença da versão comiente com a Enterprise, que na versão Enterprise tem suporte à autenticação corporativa. Kerber, os LDAP, os SOPs, o resto, o código mesmo. Na verdade, tem um outro item também que a MongoDB está pensando em colocar. Open também, que é uma storage engine in memory. Então, na versão Enterprise tem uma storage engine in memory, que a gente pode, ao invés de persistir no disco, pode persistir em memória. Pegar uma coleção, por exemplo, jogar em memória, ao invés de ficar batendo em disco e gerando IO. Toda ela inteira, não só os index. Exatamente. Então, voltando ao caso do Join, aqui é um exemplo. Então, a gente tem uma coleção de produtos, isso é uma tabela, a gente tem uma tabela de produtos, ID, o título do produto, fabricante, preço, etc. E aqui é uma coleção de pedidos. Então, a gente sabe que são dados que podem ser muito voláteis. Então, o ID 1, o usuário tal, pediu, o ID 1, pediu esse produto, o ID 1, o usuário 2, pediu também o primeiro produto, o usuário 3, pediu o produto 2, o usuário 4, o produto 3, depois o outro produto 3. E a gente usa aqui o Product Underline ID, que basicamente é o ID, o Underline ID de cada coleção, de cada outra coleção. O Agreguente é um recurso que foi implementado na versão 2.4 do MundoDB, um diante, que são agregadores mesmo, pode fazer uma série de coisas ali, faz um pipeline de agregações, pode fazer até operações aritméticas simples, de soma, média, mediana, etc. E agregar coisas, fazer projeção, fazer uma aquelha mais complexa. Você vê, como tira, você fala besteira, faz um procídio, não chega a ser um procídio, mas tem uma ideia que pode ser um pouco semelhante também. E esse operador do campo é o novo, nessa linha aqui. Então a gente vai dizer qual é a coleção de origem, como a gente tem, aquela informação que a gente quer buscar. Qual é o campo local, ou seja, da coleção que vai amarrar aquele campo, que seria da outra coleção de pedidos, no caso. Qual o campo, a chave estrangeira da outra que a gente quer amarrar, seria igual a chave estrangeira. E qual a saída que ele vai devolver. Então ele vai criar, a saída dele vai ser um subdocumento com aquela amarração feita. Então ele vai devolver tudo que tinha na outra, só que ele vai incorporar naqueles documentos um subdocumento com o resultado daquela informação. Então ele fica desse jeito aqui. Então ele vai pegar cada usuário, ele vai criar um subdocumento, ou seja, um documento dentro de documento agregado, essa unida desse documento, uma lista, com os produtos que ele pediu aqui. se ele tivesse pedido mais de um produto também ia aparecer aqui dentro. Então você, com um único find, um único operador, você faz um join entre duas coleções e pode juntar a mesma informação de uma vez só. Ele não faz, ele não tem integridade referencial nenhuma. Então se aquele documento não existir, ele não vai dar erro, nada, isso vai aparecer em branco. Então se não chegar o ID 1 do produto ali, se ele aparece em branco, aparece a lista aqui, não vai dar erro, não vai dar nada. Você não vai instalar o resultado dela. só que ele não faz nenhuma verificação. Isso é diferente dos relacionais também. Então os relacionais conseguem implementar ali para ele fazer, forçar aquele ID, fazer uma integridade de dados. Aqui não, ele não faz integridade nenhuma, não valida isso. o look-up ele tem a questão do inter com o alter, com o left, ou assim, no caso se não der a match não traz... Não, só vai trazer branco. Aqui é só colocar, por exemplo, só uma ID qualquer que não existe lá. Ele vai instalar isso aqui, não vai instalar, se abre e fecha a coleção vazio. Só isso. Pode juntar não só duas, como o alter, quantas for necessário. Na verdade, eles fizeram duas coleções apenas. Só para juntar duas coleções. Só duas coleções? Então, esse é um ponto até, porque... E por que isso? Pelo que eu vi nas listas. Eu confesso que eu não parei de estudar isso fundo o porquê disso, mas a explicação que eu vi é que você tem que navegar muito entre a raiz dos documentos, então se isso começa a aumentar o nível, depois você começa a deliberar muita performance. Talvez no futuro possa abrir para mais de uma coleção. Mas aqui é só duas coleções por enquanto, tá? Não sei se isso vai mudar ou não, por enquanto está sim. É assim que funciona. Então aqui é o documento 1, documento 2, o usuário Iman pedindo isso aqui, então já aparece o pedido agregado uma vez só. Isso aqui evita que a gente faça isso via código. Antigamente a gente tinha que fazer uma query no pedidos, pegar o ID e fazer outra query na coleção de... Esperar receber ainda, né? Exatamente. Esperar receber. E aí a código alimentar as duas coisas. Então pode continuar fazendo assim também. Por exemplo, tem várias aplicações que fazem isso. Você fala que dá tanto trabalho migrar as aplicações que a gente não tem. E a performance também, para nós, isso não gera problema de performance. Se gerasse problema de performance, a gente mudaria. Mas a gente está testando uma de um e-commerce até que está trabalhando semelhante a isso aqui, que a gente estava ainda na empoque ainda, está vendo, mas o princípio está sendo bom, talvez a gente implemente. Então isso aqui é a outra novidade dele. E aí, claro, aqueles outros operadores, pode usar o MET. O MET tem um resultado semelhante a um FIND, um FILT, que só vai juntar o que é todo mundo do estado do Rio Grande do Sul. Então é um operador MET. Se não, MET, o F2.RS, ele encontra só os documentos de lá. Project, que é uma projeção. Então eu quero exibir apenas o título do produto, não quero o restante dele. Você dá projeção só para limitar o título do produto. E o Unwind, ele vai literalmente explodir uma lista, então a gente tem uma lista, um Array, com vários elementos ali dentro. Então esse Unwind, ele vai pegar cada um desses elementos e pesando um For dentro dessa lista. E a partir daí, ele vai executar alguma, sei lá, alguma outra projeção, uma outra função que vocês colocaram no pipeline antes. É, transforma um Array, cada item do Array tu converte para uma linha. É, cada item vira um documento de caminho chefe. Exatamente. Aí pode trabalhar assim. Pode usar os outros operadores, são listeiros mais comuns aqui, só que a lista de operadores é bem extensa, não pode usar qualquer operador ali dentro. E agora, novidades na versão 3.4, aí o que vai entrar no MongoDB ainda, essa versão, hoje, falando hoje, a gente está usando ela, ela vai envelizar o Candidate Trace. Talvez, até o final desse mês, nós já viramos a versão final. Então, está no teste ainda, a gente está validando, testando, tem um monte de gente do mundo todo que estão naquele momento que o MongoDB chama de Bug Hunts, ou seja, caça aos bugs. Então, quem testa, os testadores ali, são pessoas, qualquer um pode testar, não é só parceiro, só porque a gente é parceiro, a gente só testa, não. Qualquer um pode entrar no site, baixar a versão, testar, baixar algum bug, abre um chamado, porque os caras são muito legais. Realmente, eles respeitam muito quem participa, manda brinde, não sei o que é. O trabalho é bem colaborativo mesmo. Então, é bem legal até a gente participar dessas Bug Hunts. Então, está em Release Candidate ainda, foi a versão 3.4, já tem umas RC, hoje está na RC3, que foi liberada só no ano passado. Então, a maior implementação está no suporte a Views. E o MongoDB tem validação Joins e agora suporta Views, também, o mesmo conceito que a gente faz com o relacional. Além disso, eu não coloquei aqui, não vou entrar em detalhes, porque eu não testei o suficiente ainda. Então, eu posso falar como uma besteira que eu estou trazendo coisas que eu realmente testei e que a gente já fuçou bastante no laboratório. Em Replica 7, para quem trabalha com um esquema de tag, de taggear as réplicas, de forçar conexões, uma réplica específica, ele está com uma, nessa versão nova, ele está com um suporte nativo que foi isso, uma forma melhor de você direcionar acessos a uma réplica. Não vou entrar em detalhes disso, que eu não tenho, confesso que eu não cheguei a testar isso ainda, está lá na lista, lá para a gente qualitar. A gente usa muito réplica, depois, na verdade, está faltando um tempo de a gente testar tudo. Só que o principal, hoje, dessa versão, é o suporte a Views. E como é que isso funciona? Isso aqui, a gente já está testando no laboratório. Então, imagina assim, uma base de dados chamada Acme, uma coleção chamada Funcionários. E a gente tem um documento aqui, DB Funcionários Find One. Então, cidade, nome, ano de nascimento, departamento, F e e-mail. Coisa bem simples aqui, uma base de cadastro. A gente pode criar uma View para isso, só para listar os funcionários do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, como é que a gente cria a View? Isso aqui é novo, é um comando novo, agora ou a função Create View. Aqui, em vermelhinho, a gente coloca o nome da View, em azul, coloca o nome da coleção de origens, a gente dá aqueles dados. E aqui, como pode ver, é uma lista. A gente pode colocar várias condições para essa View. Então, Match. Então, ele vai pegar como nunca necessitado do Rio Grande do Sul. Isso aqui é a mais simples de todos. E o que vai acontecer com isso? Show Collections tem a Funcionários aqui, ele criou uma View, na verdade, ele entra com uma coleção, isso não é uma coleção, isso aqui é uma View, Funcionários, o DLine RS, e ele cria depois uma coleção de controle, ele consiste em Views, só uma relação de Views. E é sincronizado, aí que nem... Automático, normal. Tudo que inserir aqui, automático, me refletir para cá, é isso também. Mas seria totalmente memória ou é físico também? Não é físico. Não, desculpa, desculpa, aqui é uma instrução em memória, mas só que ele respeita os índices, estão aqui, né? Então, se você tiver um índice aqui, ele vai respeitar os restos, a gente pode ver para Explain, tudo funciona, funciona exatamente igual, o que seria uma coleção, só que ele vai respeitar as regras na Cala View. E aí, você deu um Find agora na Cala View, Funcionários RS Find Grid, só vai mostrar quem for do diferente do Sul. Então, essa aqui é a View mais simples, posso fazer uma mais complexa ainda de limitar a projeção a determinados campos, no caso, a coleção de funcionários, vai listar apenas o nome e o departamento. O que é legal isso aqui? Por que isso? Então, imagina assim, o MongoVimento é um suporte à autenticação e autorização. Então, você autentica com o usuário de senha, pode autenticar, não reabilitar, padrão, a gente pode habilitar a autenticação e pode habilitar a autorização. Então, imagina assim, vocês têm uma aplicação que a aplicação só precisa pegar o nome e o e-mail dos funcionários. Só que dentro da coleção você tem CPF, dados cadastrais, ou o e-commerce, pior, cartão de crédito. E você não quer limitar, não quer aquela informação ser exibida de jeito nenhum. Você quer uma View que coloca a permissão na View só para aquele driver acessar. Então, o driver consegue acessar a View, só que não consegue acessar a coleção de origem. Então, dá para a gente limitar a segurança do banco em relação a isso. Entendeu? Então, é uma forma até da gente limitar quem vai ter acesso físico àquela base. Isso aqui fica bem legal. Isso aqui é um teste, é um exemplo que eu estou colocando de projeção. Então, eu criei uma outra View aqui, funcionários, no departamento, com a origem, a coleção de funcionários, aonde eu estou projetando o ID zero, só lembrando, quando a gente faz uma projeção com o UDB, o ID, o ADLINE ID, seria o que a gente achava em primária dele. Ele é o ONI presente, ele aparece em todo lugar. E é uma tripa, se a gente não manusear ele, ele coloca aquele ADLINE ID, ele gera um número um número inteiro e cumprido. A gente gera 12 bits de informação ali. E a gente não quer aquilo. Então, quando a gente coloca o zero, ele vai ignorar tudo lá. Então, eu estou tirando o UDB, o ADLINE ID, se eu não colocasse isso ali, apareceu lá de qualquer jeito, eu estou exibindo o nome do departamento apenas. Eu coloco um, o TOO ou FALSE, pode ser também, pode ser ID FALSE, nome TRUE, departamento TRUE, do jeito que quiser. Aqui, no OK, ele criou a VIEW. E agora, apareceu outra VIEW aqui, então tem a Funcionários RS, a Funcionários Departamento. E aí, a gente vai fazer uma, um FIND na VIEW, ó, fez um FIND normal. Olha lá, só listou aquelas informações, esse aqui já é o resultado de saída dela. então aqui é um FIND, só que eu queria, só fiz um nome, departamento, mas nada, ele limou toda a outra informação. Então, se a gente usar com autorização, autenticação aqui, dá para aumentar a camada de segurança da aplicação, até inclusive. Então, são apenas leitura, utiliza os mesmos padrões de índice da coleção Python. Se a gente fizer um FIND, colocou o comando EXPLAY no final, que ele vai dizer se ele usou índice ou não, ele vai respeitar os mesmos índices, então na coleção Python, e os novos documentos, tudo que inserir lá, entrar de novo, igual automaticamente, refletindo a VIEW. Então, fica totalmente transparente, então você pode colocar a aplicação para ler somente a VIEW. E isso vai entrar na versão 3.4, não está ainda, se alguém entrar hoje, baixar o 3.2, ele não está lá ainda, tem que baixar o 3.2, ele não está lá ainda, tem que baixar o 3.2. os erros. Casos de insucesso no MongoDB, 98% está relacionado à esquema de site. Ah, não deu certo, não escalou, não está funcionando, não está lento. Se vocês estão usando alguma aplicação que suporta o MongoDB, assim, que tem características para suportar o MongoDB, e não usou o esquema certo, não vai dar problema. Isso é fato. A gente tem, ainda para citar, 300 mil casos aí que a gente vivencia no dia a dia. Nem tudo, também, só lembrando, o MongoDB também não é bala de prata. Nem toda aplicação não funciona bem com o MongoDB. A gente vê um cliente, nosso cliente antigo, a gente atende ele para outras coisas, não o MongoDB, a gente atende ele para a Nub, outras coisas, e o cara, eu quero usar o MongoDB na aplicação, de jeito nenhum. Sua aplicação não suporta o MongoDB. Não tem cara, não tem arquitetura para suportar bem o MongoDB, no seu caso é gráficos. No caso dele, em específico, ele faz uma relação, uma correlação de ele, objetos ali, o modelo de gráficos é perfeito, só que no MongoDB não. E a gente pegou casos também onde nós tiramos o MongoDB e colocamos outro banco, pois é, na coluna, no caso do 8Base, para suportar algo semelhante a uma série temporal ali que teria uma característica como melhor orientada na coluna, se não em documento. Embora dê para fazer a série temporal com o MongoDB e funcione absolutamente bem. Só que aquele caso específico funcionaria, funcionaria, só que a gente não estaria extraindo com a melhor performance daquela arquitetura de aplicação. Entendeu? Então, uma coisa que a gente tem que pensar assim, não é a bala de prata, não vai resolver todos os problemas, mas, se o que vocês estiverem trabalhando for uma API, for algo que dependa muito, você não tem como, por exemplo, saber como que a aplicação vai ser daqui a um ano, daqui a dois anos, três anos, etc., coisa que a gente não sabe, depois está tudo em beta, perpétua, o MongoDB pode resolver o problema. atende uma boa parte dos casos, mas a gente tem que entender, pensar, que eu recomendo para todo mundo, olhe os outros bancos também, aí você tem que ter critério de comparar se o MongoDB é adequado ou não. Em muitos casos, ele é bastante específico, na maioria dos casos, sim, ele é adequado, mas tem casos específicos que não podem não ser adequados. Coisas que não tem e não vai ter por uma característica do banco. Transactions, transações, não tem. Se tiver o teorema de CAP, que define características de bancos, tudo, o que ele não vai ter porque não faz parte da característica do banco. E nem todo mundo precisa de transações para fazer o que precisa fazer. Aí tem casos também onde a gente utiliza o MongoDB em conjunto com outros bancos. É o caso de persistência poliglótica, assim, uma rede comum hoje em dia. Então, muitos e-commerce que a gente atende, eles utilizam o MongoDB para o catálogo de produtos, que foi perfeito, caiu em uma luva. E se você pegar, por exemplo, um celular, um notebook, um projetor, uma geladeira e um frigobar, são produtos com atributos e características absolutamente diferentes. Então, se fizer aquilo no relacional, você tem que ter uma tabela de, uma tabela de, o que chama, de metadescrições e ficar relacionando aquilo. Uma consulta no e-commerce por normal, no catálogo de produtos para aparecer a página inicial e chegar a gerar mais de 200 joys ou linha de joys no banco relacional. Você vai pegar o Magento ou o Pencast, qualquer solução do software livre, hoje, implementar para permitir usar no SQL ou Postgres e fizer um, olhar as consultas no SQL e ver que o número de joys ali é violento. E a gente, pegando o catálogo de produtos, é celular. O celular não tem nenhuma característica da celulagem, de 110 ou 220 volts. Não tem gelo automático no celular, isso não faz para geladeira. Então, a gente consegue colocar os atributos específicos para cada documento diferente, geladeira só vai ter o que é específico para geladeira, celular vai ter só específico para celular. E no e-commerce, consulta uma página principal, num finder só, você muda todo o seu catálogo de produtos. É muito dinâmico, perfeito. Então, é fundamental, como eu falei. Então, é normal. Quem está acostumado com SQL, vai comparar com SQL. Não é que está errado, porque bateu naquilo do vida toda. Eu vim também de SQL, eu vim de maior que eu usava só SQL. tudo que pensar, vou fazer um projeto novo, já entrava lá e pensava em modelar as tabelas e tal. Mas ia assim, normal. Muitos de vocês provavelmente usam isso no dia a dia, dessa forma no dia a dia. É anormal. A gente trabalha com outro paradigma de persistência, que a gente tem que esquecer e deixar de um lado, de fato, e pensar e entender como é que o banco funciona. Porque no mundo TV vai ser de um jeito, no Neo4j vai ser do outro, o EntBase vai ser do outro, no SQL vai ser do outro. Então, a gente tem que entender o foco de cada um e saber modelar as coisas de forma adequada, senão não vai dar problema mesmo. Fato. Então, a gente esquece, abstrai totalmente aquilo que a gente lê, sabe de SQL e pensa no forma relacionada. No gráfico, você vai trabalhar de um jeito, colunar, trabalha de outro, chave e valor, trabalha de outro. Então, cada um tem a sua característica. E os vícios de SQL vão engessar a aplicação. Hoje, 90% das consultorias que a gente pega na Própolis é problema de esquema de design. Inclusive, a gente pegou uma monstruosa de migrar um sistema de cliente em produção todo e de certo modo. O sistema pode parar um segundo, mas tem que reescrever tudo praticamente. Então, de fazer etapas, de, sei lá, fazer aquele green, do layer, esquema, de desligar um, já subir o outro no ar, que a gente passa pra mim. Obrigado. Então, um exemplo, olha só, o exemplo que eu dou, geralmente, isso aqui é um, eu costumo dar aula de MundoDB, isso aqui é um exercício que eu passo nos últimos dias de aula, pra testar, simplesmente, pro pessoal cair a ficha, assim, e falar assim, não, legal, entendi como é que funciona a modelagem no mundo nacional. Então, eu passo um exercício, assim, não, vocês vão construir uma aplicação, pode ser no shell mesmo, um código mesmo, que seja, dá pra fazer o jeito que achar melhor, pode pra mim, ter essas duas coleções, alunos e livros, e vocês vão simular uma aplicação de controle de aluguel de livros entre os alunos, usando apenas as duas coleções, não pode criar uma terceira de controle, e dá pra fazer, e é o jeito certo, nesse caso aqui, pra fazer. Agora, você vai pensando, como, como é que eu faço, como é que não é, como é que tal, aí a gente tem que, a gente conhecer as características do banco, pra chegar nesse nível, isso aqui é, o supra-sumo, assim, uma modelagem não relacionada, tá, isso aqui é um caso específico, não estou falando que essa aqui, o jeito que eu fiz, é o jeito mais adequado, mas pensando em performance, é o jeito que, com menos ações no banco, eu consigo extrair o maior número de resultados, eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso, tá, então, tem uns testes aqui, que eu estava fazendo, tal, não tem nada, aqui, vou criar uma base, que é chamada Nova, é Nova, na verdade, eu vou usar, aqui, um conceito de notebook, eu acabo usando isso aqui, pra dar aula, que acaba sendo muito fácil, que é, nada mais é esse Jupyter, aqui, pra quem não conhece, ele é uma, é um browser normal, eu estou colocando códigos de Python dentro do browser, é um conceito de notebook, quem trabalha com data science, precisa, né, cada bloco de código, enxergar aquilo que está acontecendo, isso aqui, é muito produtivo, trabalhar, um conceito relativamente novo, ali tem Jupyter, no caso, Jupyter, na verdade, é uma sigla, que vem de, J.U., vem de Júlia, que é uma linguagem de programação científica, baseada mais em matemática, né, o Pyy é de Python, o normal, Pyy é de Python, o E é de Erlang, e o R no final é da linguagem R, que é a linguagem matemática, então, o Jupyter, ele é agnóstico, a linguagem, ele aceita o kernel de qualquer uma dessas linguagens, porque no caso, eu estou fazendo em Python, por padrão, o que eu faço aqui, eu estou dando import na lib do MongoDB, então, se eu fosse em Java, ou em C, estaria chamando as classes do MongoDB em específico, eu estou colocando, definindo a data agora, no caso, instanciando a classe, aqui a base do MongoDB, eu vou colocar só a escola, e aqui é só um print, na hora que ele dizia um ok, ele estabeleceu a conexão com o MongoDB, aí, se eu vier nesse bloco aqui, dando Ctrl Enter, ele executou esse bloco de código, ou seja, eu estou com esse pedaço de código aqui, já, executando em memória, então, a vantagem de trabalhar com o notebook é isso, o legal que eu posso pegar, depois ele vai gerar um arquivo, aqui eu posso salvar esse arquivo, até mesmo com um código HTML, ele vai estar com isso aqui, já documentado, então, se eu quiser passar para uma pessoa, esse notebook, ela consegue ver exatamente o que eu executei, como que eu executei, então, ele é bastante didático, trabalhar com isso, esse bloquinho aqui, seria o cadastro de alunos, então, ou seja, aqui estabeleci a conexão, criei a classe, aqui instanciei a classe, defini qual é a base que vai ser de trabalho, e aqui eu vou chamar alguns dados, o ID do aluno, o nome, a sala de aula, e na coleção de alunos, aqui é a coleção do MongoDB, vocês viram que em nenhum momento, eu criei a base, essa base não existe no MongoDB, show DB, não existe ainda, em nenhum momento eu criei, não há necessidade de a gente criar a base, em bancos não relações, na maioria deles, tá, ele é fake on the fly, à medida que as coisas vão ser executadas, ou ele cria, ou ele pega aquele valor, tá, ou ele trabalha com aquilo, então, se a gente executar isso aqui, agora esse bloco, a ID do aluno, 1, vou colocar meu nome aqui, 1, vou cadastrar um outro só, 2, tem dois alunos cadastrados, olha só agora, show DBs, opa, ele criou aqui, a escola, não tinha aqui em cima, então, o bloco lá já criou, então, eu vou entrar nessa base, agora, show collection, está de alunos ali, bb, alunos, .find, vou colocar o pre, só para ficar mais, aqueles dois, que foram inseridos ali, que é código, então, código minúsculo, pequeno, um pipe, se você fazer qualquer outra linguagem também, claro, depende de cada linguagem, Java, teria que importar algumas classes, classes B, C, chave, teria que importar outras classes, todo o Python, um pouco mais verboso, muito mais, direto ao ponto, para fazer esse tipo de coisa, tá, e aqui, a mesma coisa para livros, eu vou cadastrar dois livros aqui, código do livro 1, e vou cadastrar outro livro também, livro 2, é, mesma coisa aqui também, showcollections, e criou, aqui a coleção de livros, bb.livros.find, quit, aqui, título, o ID, os dois livros cadastrados aqui, tá, agora aqui vai listar só os alunos, então, só um códigozinho, vai dar um find, os bancos não relacionais, quando a gente trabalha o conceito de filtros, então, se a gente não, disser nada, isso aqui é, é a mesma coisa que select asterisco from alunos, então, trabalha com filtros, se eu quiser pegar um aluno específico, eu tenho que colocar, por exemplo, nome, aqui, colocar o valor que eu quero, por exemplo, isso aqui, aí seria o select from alunos, where nome é igual cristiano, tá, então, forma de trabalho dele é um pouco diferente, vou só deixar o vazio aqui, vem todo mundo, então, é isso, todo mundo aqui dentro, e consulta de livros, olha só que legal, consulta de livros, status, disponível, da onde vocês acham que ele pegou esse status aqui? Como a gente está trabalhando com banco não relacional, eu posso a qualquer momento colocar ou retirar atributos dele, então, se ele tiver o atributo alugado, significa que ele está alugado, se não tiver aquele atributo, ele está disponível, então, quando a gente alugar um livro, a gente coloca um campo a mais nele, alugado, e dentro de alugado, a gente coloca todos os dados de quem alugou ele, e quando aquele cara devolver, a gente retira aquele atributo, move para uma coleção de histórico, e aí tirando aquele atributo livro, passa a ficar disponível novamente, por isso, daqui que ele vê, se tem aluguel em R, que é o retorno da coleção, status está alugado, se não, status está disponível, então, por isso que os dois estão disponíveis, agora, olha só, vou fazer um aluguel aqui, então, eu chamo a coleção de livros, de alunos, pego a data agora, que eu registro, eu guardo essa informação da data, para o histórico, aqui, vai selecionar o ID do aluno, fiz um código bem simples, bem feio até, mas para demonstrar a lógica, mesmo que, está longe de ser um código elegante, bonito e tal, então, vai selecionar o aluno, e vai listar os livros disponíveis para o aluno, aí, eu uso esse operador de existes, na tag aluguel, então, os que não tiverem o aluguel, que a gente verifica com o MongoDB, com o operador de existes, o livro está disponível, então, vamos executar esse bloco, a gente do aluno, pegar eu, livros disponíveis para o aluno, tal, livro do MongoDB, livro do pai, vou pegar o livro 1 para mim, o livro foi alugado para o aluno, olha só agora, vou voltar nesse bloco aqui, está disponível, disponível, vou executar ele de novo, olha só, já alterou automaticamente para alugado, e olha o que ele fez na coleção, olha aqui, ele criou esse, essa chave, essa, no caso, esse campo, aqui, como sub-documento, quem alugou, o aluno ID 1, e a data, e a hora que ele alugou, um objeto de data aqui, e agora, só para vocês verem, antes de alugar outro, eu vou devolver esse livro, a relação de 1 para 1 ali, é, é o 1 to 1, no caso, então, os seguintes livros estão alugados, então ele faz um find em toda a coleção, para procurar todos os livros que tem aluguel, então, só vai aparecer esse, eu vou devolver esse aqui, o livro foi devolvido com sucesso, agora, se eu for aqui em cima, disponível, disponível, e olha como é que ficou a coleção dele agora, ó, ele sumiu o aluguel que tinha aqui, e criou um outro chamado histórico de aluguel, uma lista, qual que é a diferença aqui, a gente vai evoluindo o documento, à medida que as coisas vão acontecendo, então a modelagem disso aqui, é uma modelagem dinâmica, a gente não pensa na modelagem toda, e coloca o documento gigante, lá com tudo vazio, a gente vai colocando os atributos, à medida que as coisas vão acontecendo, esse seria o mais adequado, para uma situação de um DB, no caso, tá, e aí é a mesma coisa, vou alugar outro livro, vou fazer o outro aluno alugar outro livro, aqui no caso, consulta aluguel, vou colocar o aluno 2, aqui, livros disponíveis para o aluno 2, vou colocar o 1 de novo, tá, o livro foi alugado para o aluno 1, e vou alugar, só tem o livro 2, agora disponível para mim, vou alugar esse aqui para mim, olha só, então no livro 2, ele criou o aluguel que não tinha, e aqui também criou o aluguel, só que o histórico continua aqui, eu vou devolver o primeiro livro, agora, para concatenar o valor ali no histórico, o livro foi devolvido com sucesso, você tem um find aqui nele, aqui é o histórico de aluguel, aqui é a primeira alocação, e aqui é a segunda alocação, isso aqui é um exemplo de modelagem, que é algo que é bastante quebra-cabeça, se a gente fosse pensar no relacional, criaria 3 tabelas ali, aluguel, livros e alunos, e ficaria relacionado, aí de um alugou aí de um, aqui a gente continuou com as duas coleções apenas, aquele parâmetro histórico, teria condição de colocar um cap ali, um limite? pode, pode, onde é que sai ele? não, mas aqui, isso aqui pode crescer, o limite de cada documento no MongoDB, isso aqui, o limite para cada documento disso aqui, é 16 MB de texto, coisa pra caramba, uma bíblia é 1.6 MB, alguma coisa assim, uma bíblia, imagina, cada documento de texto, pode ter 16 MB de texto, 10 MB, é difícil explorar, mas no tempo que eu estou trabalhando com o MongoDB, eu nunca vi explorar, mesmo casos, onde se utiliza documentos gigantescos, e essa aqui é uma modelagem, então a gente sempre trabalha no código, usando, o at-to-set, ele vai adicionar alguma coisa no Array, então esse aqui, o histórico de aluguel é um Array, então eu estou adicionando um conjunto de dados dentro do Array, e o on-set, eu estou tirando aquela tag aluguel, se o livro é devolvido, eu retiro aquela tag de aluguel, e pego o que está ali, e movo para o histórico de aluguel, entendeu? Essa é a sacada, lógico, óbvio que eu estou mostrando um exemplo apenas, mas é algo que dá parâmetro para a gente pensar, como é que a gente trabalha com bancos não relacionais, essa sacada é bastante importante, é importante a gente entender esse conceito, porque a partir daqui, entendeu isso, ah, legal, trabalhar com o set, com o set, depois qualquer aplicação, vocês vão conseguir fazer, escalar ela, aditerno,